Faça frango com batatas assim da próxima vez! 6 coxas de frango Em seguida vou encher a panela com água, adicionar uma colher de sopa de sal e deixar as coxas de frango cozinharem por 30 minutos. Depois vou colocar todas as coxas cozidas em cima de uma tábua e separar os ossos da carne. Vou picar a carne muito bem! 2 batatas cozidas, o frango picado, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de colorau, 200 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de queijo mussarela. Vou pegar uma parte e enrolar em volta de um dos ossos que reservamos. Depois passarei no ovo, na farinha de trigo, novamente nos ovos e por fim na farinha de rosca. Levarei para fritar em óleo quente por cerca de 10 minutos. E nossa receita está pronta!